rapaziada então ó, vai ser um motor dois cilindros em V vai ser noventa graus salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, parte 2 daquele projeto motor em V na 150, tá aqui aquele pedaço que ele cortou e ó, já começou a solda das carcaças dele, olha aí você tá doido, já tá as duas carcaças aqui ó, tá terminando a solda falei pra vocês que era um processo muito demorado mano, já faz ah, já faz mais de um dia já o A6 tá soldando, já faz um dia inteiro que ele tá soldando as carcaças aqui mano é o dia todo soldando aqui rapaziada, olha o trem e aí Caí, tá dando certo o trem ou não? já foi, mas daqui é o segundo quilo já de eletrodo, de vareta já usei um quilo, já tive que pegar o outro agora ó, pega pra você ver o piso deixa eu ver, tá quente não né? não, tá quente não pegadinha de uma lenda, o louco mano é, pesado né aí rapaziada, já dá pra ter uma noção de como tá ficando já né já dá pra ter uma noção, vou fazer mais um experimento já foi um dia que ela fez e vou subir na pressa pra nós poder usinar pra gente conseguir entender o que tá acontecendo aqui entendi, mas já dá pra ver aqui ó ó, cilindro 150 ó, você lembra aqui vai sair um pistão pra cá e um pistão pra cá, já tá certo né você lembra aquele pedacinho que eu tinha cortado? tá aqui ó um deles tá aqui, cadê o outro? O outro tava pro chão lá né eu tô lá no chão, ó ele, era daqui olha aqui, lembra? olha aí ó já era rapaziada tá bem simples, o cara que quiser fazer um desse aqui ó tá tudo mastigadinho bem simples rapaziada se quiser fazer um motor em B ó que teria de fazer já tá aqui ó já tá sanado aqui ó é só o cara corta o médio aqui a medida que der aqui ele vai colocar um esquadrão vai cortar aqui ó já era mas e a tampa que você falou vai ter que modificar ah não, a tampa vai montar o original ah, montar o original rapaziada também aquele furo do balanceiro já tampou o furo do balangueiro já era e já deu uma pré-usinada aqui já pra ficar próximo do que eu preciso né foi tudo na lixadeira mesmo feito na lixadeira aqui por enquanto agora eu vou depois você vai fazer mais encher mais um pouquinho aqui e vou subir lá na prévia pra nós poder usinar pra conseguir ver se vai realmente é rapaziada o bagulho tá ficando louco essa daqui você tá soldando agora ali em cima né essa daqui eu tive que soldar um pouquinho porque a gente vai ter que fazer um trampo de deslocar o cilindro original pro lado vai ter que fazer isso? vai, infelizmente vai porque eu vou te mostrar ali como é que a gente vai fazer o virabrequim e pelos meus cálculos a gente vai ter que deslocar alguns milímetros pro lado e o outro cilindro vai ser deslocado você quer fazer aqui primeiro ou quer fazer o virabrequim o que vai ter que fazer? eu acho que pro pessoal conseguir entender eu acho que seria terminar a caracaça primeiro aqui é só mais dois cordãozinhos de solda só e já vai tá pronto então beleza vamos terminar essa caracaça aqui e depois a gente começa é fazer o virabreque rapaziada rapaziada o Cauê já tá aqui na fresa agora carcaça já na fresa ó vai dar aqueles acabamentos agora aí ó literalmente eu tô dando sangue nesse motor aqui tô vendo mesmo hein rapaz já passou o dedo na fresa? nossa passei o dedo na fresa até bem que passou com ela desligada né você passa com ela ligada esse dia eu também passei aqui rapaziada mano só de bater o dedo aqui mano já faz um regaço você é doido agora é a parte da riba já tá as duas carcaças juntas então o Cauê planou pra juntar as carcaças acabou de juntar elas fez a união aí né e agora o Cauê já tinha dado uma planadinha em cima mas teve que encher de solda de novo e o Cauê vai agora terminar aqui de fazer a base aqui vai ser o buraco da corrente de comando Cauê? é depois de toda a carcaça pronta a gente vai fazer o virabrequim e vocês viram aí o virabrequim vai ter que ser com duas bielas lógico né mas não sei como o Cauê tá planejando fazer esse virabrequim mas logo logo a gente vai ver já tem tudo na minha mente aqui já aí ó fazer um alinhamento aqui mas já vai sortar o trem comendo o alumínio tá quente? nossa sabe qual eu lembrei aqui agora? quando eu fiz o motor no Mike nossa é mesmo? nossa deu trabalho? pelo amor de Deus olha aí rapaziada você tá doido aí rapaziada como ficou ó um lado já tá meia boca você tá doido é um lado um lado já tá meia boca um lado esse é o cilindro de baixo né isso esse aqui abriu e esse daqui é o primeiro normal já tá com a corrente de comando já pronto aqui o Cauê vai ter que fazer ainda a entrada pra corrente de comando né e corrente de comando eu tenho que usar uma de ah de twist eu acho que vai dar né Cauê? então não vai ser a dela mesmo vai ser dois motores ah vai ter que ser vai ter que ser duas correntes de comando né duas original tô moscando mano duas correntes de comando dois comandinhos nossa vai ser da hora hein mano dá pra pôr dois comandinhos preparados é legal dois cabeçados tão preparados é mesmo né porque os dutos tem que fazer os dutos bem bem próximo do outro hein rapaziada o cara vai começar a outra parte aqui agora rapaziada olha como que ficou ó olha o Cauê vai abrir os furos vai abrir aqui e vai abrir aqui certo e que ferramenta você vai usar pra fazer isso Cauê? uma bailarina a bailarina? uma bailarina não é que dança? é é aquela que dança na ponta do pé você dança na ponta do pé e a mão deixa eu ver aqui ó tô dando meu sangue nesse motor nossa senhora rapaziada olha aí rapaziada você tá doido ô Cauê eu vi aqui que você tampou os pisioneiros aqui por que você tampou os pisioneiros? explica pra galera aí porque as minhas coisas quando eu faço assim eu já sonho antes sabe você sonha? aí no sonho lá eu já vi já que eu tinha que deslocar uma biela pra cada lado eu não podia só é vai ter que pôr duas bielas vai ter que pôr né isso aí eu não podia só colocar mais uma eu tinha que fazer essa daqui que tava original vir um pouco pro lado e essa que eu vou colocar ficar mais um pouco pro outro lado entendeu? porque vai ser duas bielas do lado da outra duas bielas cada biela tem 16 milímetros de largura se eu for colocar duas já tá 32 o virabrequim na lateral pra quem não sabe tem 16 milímetros no meu sonho lá eu tinha medido tudo já é mesmo? rapaz no sonho lá eu vi que eu joguei uma biela pra um lado 8 milímetros pra conseguir abrir a outra bolacha também 8 milímetros pro outro lado pra caber uma biela entendi então rapaziada a biela geralmente ela sai sem entrada como vai usar duas bielas uma biela vai ficar aqui e a outra biela vai ficar aqui mais ou menos então o cabelo vai ter que fazer vai ter que deslocar pra cá e esse aqui também o cilindro original vai jogar 8 milímetros pra lá pra trás né 8 milímetros pra cá e esse aqui pra cá esse pra cá um pra lá e outro pra cá e esse aqui eu enchi pra cá entendi então você vai fazer essa furação aqui já deslocada isso aí eu peguei essa flanja aqui essa flanja eu posicionei ela com os guias aqui fiz uma marcação aqui essa marcação aqui é o centro da carcaça original aí eu já peguei o paquímetro já medi 8 milímetros pra cá e 8 milímetros pra cá não sei se você está conseguindo ver duas marquinhas bem pequenininhas aqui aqui é 8 milímetros pra cá e aqui é 8 milímetros pra cá esse daqui é o original entendi aqui também tem a mesma coisa pra mim pro cilindro não ficar assim sabe a corrente fora a corrente torca então o que eu vou fazer eu vou colocar a furação a marcação aqui original aqui na carcaça nos dois aqui nessa risquinha aqui da carcaça nessa risquinha da carcaça aqui certo mas o virabrequim então é só você colocar as duas bielas facial virabrequim vai ser fácil ou não? não é tão fácil assim como parece não não vai ver na prática mas no próximo vídeo que não vai dar tempo de mostrar tudo nesse vídeo rapaziada hoje a gente vai finalizar as carcaças e no próximo vídeo a gente vai mostrar passo a passo fazendo o virabrequim então aqui ó só não repara muito na ponta do meu lápis aqui que ela tá meio cega entendi aqui ó então eu tenho que colocar em vez de eu colocar aqui na posição original que é o risco do meio sacou oito milímetros pra trás eu vou jogar oito milímetros pra dentro ah não tô aprendendo entendeu não tô aprendendo não no meu sonho lá foi muito mais rápido entendeu então beleza então vamos esperar que a gente fazer as marcações e vamos pro fogo e vamos Só com a vaca o pia voa. É, rapaziada, um lado finalizado, hein? Cê tá doido, olha aí como que ficou o trem, ó. Então o lado é abrido. Passou um ar desse trem, né? Passou um ar a meio, um ar ali. Ô Cauê, então abrindo aqui já dá pra dar pros dois cilindros aqui em cima pra ver como que vai ficar. Já, já. Nossa, ficou top o bagulho, hein? Lembrando, ó, quer dizer, lembrando não, né, vendo aqui, que esse lado da carcaça já era uma carcaça aberta. Já, já era uma carcaça aberta. Já, já era uma carcaça aberta. Já era uma carcacenta, já era carcacenta, né? É, isso aqui é tudo sucatinho, né? Que a gente tá usando tudo a sucata. Então isso aí a gente não vai abrir muito, mas a gente já ficou grande aqui o bagulho, Tá lasqueta. Um pistãozão grande, né? Um pistãozão grande, né? Mas já tem o amargo. Já tem o amargo já, né? Então agora o que a gente vai fazer, o outro lado aqui, pra gente colocar esse cilindro e mostrar pra vocês como que vai ficar já com o cilindro, já. Tá? Então assiste o vídeo completo aí, porque o bagulho vai ficar muito, é louco. Aí, rapaziada, já começou o trem, hein? Uh! Cuidado, Cauê! Tá quente? Aí, ó, o outro lado abriu, agora é o outro lado aqui, rapaziada. Pra ver que o carcaça vai entrar lá. Aí, ó. Esse lado, e agora, aquele lado a gente vai fazer uma pré montagem, colocar o cilindro ali pra vocês verem como que vai ficar esse trampo aqui, rapaziada. Então, vou esperar o Cauê terminar aqui pra não ficar um vidinho muito grande, muito chato, né, mano? Olha aí que louco. Vamos ver pro Cauê. Olha o buraco aí que tá. E vocês vão ver a gente que vai ficar. Já volto. Olha o tamanho do furaco. Você tá doido, Cauê! É... Só tem uma crítica construtiva. O cara que desinvolveu uma fresa. Hã? Tem que colocar esse negócio aqui aqui em barco. Que nem fica assim, ó. Aí a brusa aí de cavar com o subaco, queima tudo o subaco. Fudeu! Tem que errapar o subaco, senão vai virar igual o bombril. Não vai virar igual o bombril. Pega fogo, fi. Aí, imagina o subaco abrigando fogo. Aí, rapaziada, ó. Quando eu passar um ar aqui... Olha o cara, já coloca ele meio de... Meio de desgay. Meio de desgay. Meio de desgay. Pra gente colocar dois cilindros pra ele colocar ficar, rapaziada. Já mostrar tudo. Quando ele vai tirar ele aí, eu vou mostrar pra vocês. Aí, rapaziada. Dois cilindrinhos, ó. Gera o bala. Ele aqui é 190, ó. Vamos colocar ali só pra ele colocar ficar, hein. Olha lá. Rapaziada com a marca, hein. Olha aí como ficou. Ó. Tá os dois furacos, planeado e abrido. A marca até amanhã cedo. Vai, Thiago. Coloca um cilindro pra nós ver aí já em cima aqui, ó. Espera aí, deixa eu ver. Ah, você vai soltar? Dá uma balangada nele? Só pra nós ver com a cara dele. Aí, ó. Esse aí que é o famoso desgay. Desgay. Aí, ó. Motorzinho de 150. 150? V2. É, motor de 150. Motor de 150 V2. Cê é louco, doido, ó. É o famoso V2. Bota aí o trem aí, Thiagão. Aí, ó. V1. E o V2. Cê tá maluco. Quanta hora que eu ia. Nossa senhora. Agora, pra completar, tem que pegar dois cabeçotes ali pra não ir pôr pra não ficar, mano. Pega dois cabeçotes lá na frente, lá. E chama os aravacaques pra ele ver. Rapaziada, ó. Os caras fizeram aqui uma montadinha. E aí, Japa. Fala pra galera. O que você achou desse bagulho? Diferente, né? Diferente, né? O River visitou a oficina e começou a ficar meio estranho. E aí, ó. O River fez um dois cilindro. Paralelo. Isso aqui? Paralelo, isso. Paralelo é um do lado do outro, rapaziada. Não é o cilindro que não é o original, não. Estudou. Falou assim, agora eu vou fazer o em V. Olha lá. O colégio já tinha feito ali, não. Só que ele tampou aí. Deixou sem um, ó. Ele fez aqui, só que deixou sem. Agora... Olha aí, rapaziada. Olha isso. Nossa, agora vai ficar louco demais, hein? Vai. Mano, vim pra caber na moto daí. É essa aí que vai montar na minha moto? Hã? É essa aí que vai montar na minha moto? Ah, se quiser. Mota, filho. Hã? Você tem dó do chassi? Hã? Tem dó, viu, não. Aí, ó. A moto já arrumou então, coi. Aí, ó. O motor tá quase pronto, filho. Agora é só fazer o vira-break. Falar aí chassi pra não desacortar o... Bom? Hã? O que você vai pôr naquela motinha lá? Mano, tem um plano ali, né, garoto? Tem um plano já. Não, não tem uma moto. Não, não tem um plano. Não, não tem uma moto. Não tem um plano parecido. Tem um plano parecido. Tem um plano parecido. Rapaziada, então tá aqui, ó. Motor de 150, carcaça finalizada. Motor de 150 em V. Certo? Então, se vocês gostou, deixa o like, se inscreve no canal. E não perca os próximos episódios desse projeto, beleza? Até o próximo vídeo e tchau. E aí